Estamos na Semana Nacional do Trânsito. No bloco anterior, você pode conferir uma matéria que estimula as pessoas a usar a bicicleta como meio de transporte na nossa cidade. Agora, vamos continuar falando do assunto e tentar entender o que acontece nessa mudança de comportamento às pessoas que estão frente ao volante. Porque não é difícil encontrar um motorista apressadinho ou que buzine, não perca a oportunidade de buzinar, seja para outro carro ou até mesmo para um pedestre. Mas a pergunta que não quer calar é, por que nos estressamos tanto com o trânsito? Essas e outras questões vamos discutir a partir de agora através de uma entrevista com uma psicóloga. Estresse no trânsito é o assunto do programa Glamour de hoje. E nada melhor do que conversar com uma psicóloga para entender então o comportamento do motorista. E a nossa convidada de hoje é a psicóloga Silvânia Zanoelo dos Santos. Seja muito bem-vinda ao programa Glamour. E a primeira pergunta que eu faço é, por que nos estressamos tanto no trânsito? O estresse é uma palavra que já nos traz uma leitura médica, porque é um termo usado, é uma palavra inglesa, mas ela traz essa ideia da tensão, do preparo que o corpo faz, o nosso organismo faz, em relação a um estado de alerta. Então, ao enfrentar ou fugir de um perigo. Então, de qualquer maneira, o estresse equilibrado é importante, porque ele tem um lado positivo. O que acontece no trânsito é que, às vezes, é um acúmulo disso, é algo desequilibrado. E aí, esse acúmulo dessas tensões, então, podem realmente provocar uma situação desagradável. Até porque, estar dirigindo um automóvel, um veículo, toda essa questão de estar dentro de uma máquina, eu tenho um certo poder nisso tudo. E o estado de espírito, os acontecimentos do dia a dia, como eu estou recebendo uma informação que o meu rádio está ligado, às vezes, uma notícia difícil de se ouvir, o que eu enfrentei no meu dia a dia antes de sair de casa. Isso tudo está comigo dentro daquele automóvel, né? E está com outro, que também dirige outro automóvel. Então, por isso, toda essa questão, até uma questão de luta pelo espaço, o território, a luta pelo tempo, né? Então, tudo isso é um desgaste. Silvânia, tem como explicar fisiologicamente o que acontece no cérebro do motorista estressado? Então, é exatamente esse movimento que a gente fala do estresse, dessa tensão que se acumula. Nós temos um hormônio chamado cortisol, que ele trabalha exatamente nessa questão do estresse, dessa liberação. Então, vai movimentar a questão da cardiovascular, toda uma questão fisiológica também é movimentada nesse momento, assim como a psicológica. Então, as duas coisas, tanto o nosso físico, né? Porque o organismo, ele se movimenta para isso, quanto o nosso psicológico vai estar em função disso. Por isso, comportamentos inadequados, comportamentos agressivos, né? Essa violência no trânsito, a questão das dores nas pernas, dores na coluna. Isso tudo vai estar em uma situação só, porque nós somos físico e emoção, né? Psicológico e o físico, eles estão ligados. Então, uma coisa vai estar ajudando ou contribuindo para que esse estresse, então, no momento de que você se expõe a isso, vai estar enfrentando um perigo se você não souber equilibrar, né? Tanto motoristas quanto pedestres têm direitos e deveres. Na tua opinião, como andar em harmonia, então, pedestres e motoristas? A gente tem que sempre fazer uma autoanálise. Por exemplo, se você teve uma situação, um evento na tua vida que está interferindo, né? Uma morte de alguém, uma situação de conflito em casa, evite sair de carro, por exemplo, né? Às vezes, a música, ela ajuda, né? Ela pode cooperar para uma certa tranquilidade. Inclusive, tem estudos dizendo que uma pessoa que fica num trânsito e ouve uma música da sua preferência, ela tende a se acalmar. Por outro lado, esse momento de mexer no aparelho, né? No rádio, de trocar música e tal, é um momento também perigoso que você vai ter atenção para aquilo, né? Uma outra situação é você sempre se colocar no lugar do outro, né? Às vezes, aquele motorista que está apressado, você não sabe por que ele está apressado. Vamos pensar que é uma emergência, realmente, de alguma situação que ele está desesperado. Ele não deveria estar agindo daquela maneira, mas eu vou respeitar, porque eu também não sei se eu não agiria dessa mesma maneira se estivesse naquela situação, né? Então, o respeito, a cortesia, tudo isso são fatores importantes, né? E exercitar, exercitar essa questão de eu trabalhar o meu emocional, me adequando a cada espaço que eu estou. Eu estou no automóvel, eu tenho poder em estar aqui, porque é uma máquina, eu estou dirigindo uma máquina, mas eu sou humano, eu sou gente, eu tenho falhas. O outro que está na outra máquina também tem falhas, né? Às vezes, é uma questão de sinalização, às vezes, houve um acidente, né? E aí, você está com o teu pensamento já naquele espaço que você tem que estar, né? Mas não, nesse momento, eu estou a caminho. Então, enquanto eu estou a caminho, eu tenho que viver esse momento. Na hora que você está esperando o semáforo abrir, por exemplo, ao invés de ficar desesperado, eu preciso, nossa, eu estou atrasado, pense em alguma coisa boa, né? As minhas férias, que bom estarei em tal lugar. Então, tudo isso vai trazendo uma paz e possibilitando bem viver nesse mundo com tanto veículo, né? As pesquisas mostram que os 30 segundos que muitas vezes tem que se aguardar no semáforo já é um motivo de estresse. Eu acho que não tem tempo que represente o valor da vida, né? Outra pesquisa bem interessante é que a maioria dos acidentes acontece muito próximo do destino final. Então, para nós encerrarmos esse assunto sobre o estresse no trânsito, na tua opinião, quais seriam, assim, além da gentileza e do respeito, outras atitudes chaves para evitar, então, acidentes e esse estresse desnecessário no trânsito, né? Porque o carro, ele veio para facilitar a vida das pessoas e não para trazer mais um problema. Sim. Então, é exatamente essas precauções que tem que se ter, né? Quando eu vou sair de casa, eu vou estar no automóvel, eu vou evitar, por exemplo, a bebida alcoólica, que é um índice alto de pessoas que se envolvem em acidente por causa disso, né? Eu vou evitar alguma coisa que me trouxe muito estresse, eu vou tentar resolver o meu problema antes de sair de casa, né? Eu vou também pensar que eu não posso expor a vida do outro nem a minha vida em risco, Então, não importa a distância que eu esteja, próximo ou ainda distante, as mesmas precauções eu preciso ter, né? Porque nós temos essa prática, ah, já estou chegando em casa, então já vou tirando o cinto de segurança, por exemplo, né? Mas eu ainda não cheguei na minha casa, então, muitos acidentes acontecem, às vezes, na frente da casa, né? Porque tem uma entrada, porque tem que ligar o pisca, ah, mas eu já estou na frente de casa, então já estou seguro, né? Então, não, eu tenho que estar sempre em alerta, mas esse alerta de uma forma equilibrada, né? É como falamos sobre o estresse, eu não posso colocar toda a minha atenção, eu tenho que ser, essa atenção tem que ser equilibrada a ponto que esse estresse seja o estresse positivo, que vai me alertar no perigo, e não que eu viva todos os momentos da minha vida nesse acúmulo, nesse desequilíbrio, e aí eu vou trazer uma doença emocional também. Então, nós recebemos hoje no programa Glamour, a psicóloga Silvânia Zanoelo dos Santos, quero agradecer muito a tua participação, por estar juntamente com a Gente TV, colaborando com a Semana Nacional do Trânsito. Obrigada a você, Thaís, e fica aí a dica, né? Lembrando também que é importante sair mais cedo de casa, né? Às vezes a gente sai meio às pressas, e aí acontece essa sensação de estar sempre atrasado. Então, saia mais cedo de casa, se programe, e aí com certeza vai poder trabalhar melhor esse estresse, que seja um estresse equilibrado, e tenhamos todos saúde no trânsito também, né? É isso aí, gentileza gera gentileza, seja passivo no trânsito. Música Música